A internet consegue ser fascinante, pois o sucesso da vez são simplesmente Skibri privadas. Skibri Dope é o refrão da música do cantor da Bulgária, Baiser King, que em 26 de janeiro de 2022, enviou para o YouTube um clipe dele cantando ao vivo a música chamada originalmente de Dope Dope Yes Yes. Mas essa música realmente ficou conhecida mundialmente depois que Yasin Jenis, da Turquia, começou a publicar vídeos dançando com a barriga em meados de 2022. Ao longo de 2022, essa música com Yasin Jenis balançando a barriga foi tão cativante que foi misturada com outras músicas que viraram memes, como por exemplo da Vandian Dançando, ao som de Bloody Mary, de Lady Gaga. Logo depois surgiu o meme do Zoolander, ao som de Give It To Me, que também foi remixado com a música Dope Dope Yes Yes, apresentando Yasin Jenis. Quando foi em 29 de janeiro de 2023, o canal da Fuck Boom, que faz animações usando Software Source Filmmaker, publicou um vídeo usando o remix da música Dope Dope Yes Yes e Give It To Me. Nessa animação, o personagem está representando o vídeo de sucesso com mais de 200 milhões de visualizações da criadora de conteúdo Paris, Brianne. Skibri Toilet, ou Skibri Privada, surgiu em 7 de fevereiro de 2023, com o animador da Fuck Boom novamente postando uma animação feita no Source Filmmaker, mostrando uma cabeça de um homem saindo da privada, ao som do remix de Dope Dope Yes Yes. Esse vídeo recebeu quase 40 milhões de visualizações. Após notar o sucesso de sua criação, o animador da Fuck Boom começou a numerar os vídeos, criando uma série, que segue um enredo sobre as Skibri Privadas dominando o mundo, e homens com câmeras no lugar de cabeças, conhecidos como Camera Heads, lutando contra elas. A série Skibri Privada já conta com mais de 20 episódios, e vem acumulando milhões de visualizações nos últimos meses. As animações cada vez mais vêm se tornando bizarras, mostrando uma cidade dominada por um exército de privadas gigantes, que causam a maior destruição. Enquanto isso, os Camera Heads parecem lutar para salvar o mundo das Skibri Privadas. De alguma forma, essas animações de privadas gigantes conseguem prender a atenção das pessoas, pois são tão absurdas que fazem as pessoas ficarem até o final, e a retenção só faz o vídeo se espalhar mais e mais. E ao acrescentar uma música muito conhecida dos memes, só fez aumentar a atenção pelas bizarras animações. A chave para um meme de sucesso mundial é tornar algo compreensível sem a necessidade da barreira do idioma, e foi isso que esses e outros memes que dominam o mundo fazem. Qualquer pessoa do mundo que ver, independentemente do idioma, vai se interessar pelas Skibri Privadas, pois são vídeos caóticos e aleatórios que prendem a atenção. E aí E aí E aí E aí